A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dor... Agonia... Meu ódio consome as profundezas cavernosas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OScos isations O mundo estremece com meu tormento. Seus rendos desprezíveis trepidam sob minha fúria. Mas finalmente, Azeroth inteira se partirá! E tudo queimará a sombra de minhas asas. MULDATEIRO MULDATEIRO PERMIT ILLIOUS DE LATIGUEL EM CRIME AMERICA Obrigado.